Olha aí turma, aquelas duas pombas, olha a panelada que deu, show de bola, só o cheiro, se vocês pudessem sentir o cheiro, olha, só o fileto, valeu? Esse é o resultado da pomba, porque a gente mata para o consumo, beleza? Aqui é só para o consumo mesmo, aqui não tem nada de desperdício, nem matar e deixar para lá não, mas só mata o que come, valeu? Boa tarde turma, hoje vamos ficar por aqui, ver quem é que está bebendo água aqui, de tardezinha, até a rede aqui, cheguei agora, três e meia da tarde, vou ir lá para as pombas, ver se as pombas chegaram, mas eu já fui ontem e hoje é segunda, o dono está aí, passeando com a família, que amanhã é feriado aí, é bom evitar, aí vou ficar por aqui, ver o que é que está bebendo água aqui, beleza? Se aparecer alguma coisa, vou mostrar para vocês, fica até uns cinco e meia, 5,6, 5,40, para ver o que é que vai chegar. Tomara que chegue em Juruti e Arlambu, tem muita, mas é difícil achar, amanhã vai ser uma coisa muito cedo, umas quatro horas, umas quatro e meia da manhã, está por aqui, para ver o que é que está bebendo aqui, beleza? Qualquer coisinha aí, olha, o pézinho ali, a carabina está ali, vou botar o celular agora no scope, que eu não vou esperar, boa lata. Então, vamos lá, vamos lá. Eita, Tom, chegou dois, teve sorte, uma, já garantei, olha, mais uma frangona, show de bola, Tom. Bora esperar mais, carreira da gota, vai buscar lá, bora esperar a outra. Show, 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 show. É, Tom, estou indo embora, chegou o mole de menino lá no barreiro, que mora aqui, mora não. Vim passear aqui, olha, nessa casa, tem uma casinha ali, aí estava o mole, desceram, olha, o gavião peneira. Olha, 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 eu estou lá, aí tiveram medo da gota quando me viram, aí resolvi vir embora, já é cinco, cinco horas, aí estou lá brincando, fazendo uns videozinhos também. Então, é isso, Tom, rendeu uma, mais uma, né, para nós, ontem peguei uma, hoje mais uma, está bom demais. Bom mesmo, eles estão por ali. Mas não adianta não ficar, não, não tem mais, eles vão ficar brincando, tem um mole, o lugar foi um medo da gota, olha lá. Deixa eu ver. Valeu, turma. Tchau.